Já falou com o reitor sobre isto? Não. Já o que vai fazer sobre o reitor da matéria, é um debate, está a depender a Universidade de Coimbra, mas é por questão que a sociedade da matéria é que é a que é a que é a unidade de análise de despojo, que já está em curso, mas por não há data de vista para que se efetive ou sequer com a confirmação de que será usado normalmente a ser geral. É a opinião que deve existir um debate aberto da Universidade de Coimbra, essa é a informação que despojo, nessa matéria. Não disse se é favor ou contra. Não disse nada, não disse nada.